Salve galera, cestou aqui no TAG, hoje é dia 17 de maio e a gente vai falar sobre Minecraft Earth, novo jogo da franquia para mobile focado em realidade aumentada, que nem Pokémon GO. Também vamos falar de tretas na Epic Game Store, sem stand de Activision na E3 e também vamos falar da MIBR nas finais da ESL Pro League. Vambora! Antes da gente começar a falar das notícias, eu quero dar um recado rapidinho aqui sobre a GameXP que já está com ingressos à venda. Nesse ano a GameXP está muito maior e traz o dobro de atrações para você e a sua família inteira se divertirem. Lá no Parque Olímpico do Rio de Janeiro você vai encontrar atrações como o Montanha-Russa em realidade virtual, Arena de Laser Tag, o Soccer Experience, o Dinomund Experience e também teremos o Palco Gênesis com muitas atrações musicais legais para você curtir durante todos os quatro dias de evento. A GameXP vai dos dias 25 a 28 de julho no Parque Olímpico do Rio de Janeiro e os ingressos já estão à venda no site gamexp.com.br, então corre lá para garantir o seu. Agora vamos para a notícia principal do nosso tag que é o anúncio de Minecraft Earth, uma versão em realidade aumentada do game anunciada pela Mojang nesta sexta-feira, tanto para iOS quanto para Android. O jogo pega emprestado várias influências de Pokémon GO, pegando os elementos que a gente conhece de Minecraft e transportando eles para o mundo real. A ideia do jogo é que você consiga fazer construções de Minecraft no mundo real, incluindo aí todo o aspecto de exploração que a gente conhece de Minecraft, como por exemplo, você ter uma caverna escondida por debaixo de bloquinhos que vão estar no meio de uma rua. O Minecraft Earth ainda não tem data de lançamento, mas vai ter um teste beta fechado no meio do ano, que gradativamente vai ser lançado em vários países. O Claudio Prandoni esteve lá na sede da Mojang na Suécia, testou o jogo e a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo o link com todas as impressões do que ele viu por lá. A Epic Games Store está realizando sua primeira grande promoção, assim como o Steam que faz promoções grandes de jogos regularmente, a Epic foi lá e também está utilizando dessa tática. Só que aconteceram alguns problemas com alguns jogos. Um pouco depois dessa promoção começar, os jogos Vampire The Masquerade Bloodlines 2 e Oxygen Not Included foram removidos do catálogo da loja. E ao que tudo indica, as duas empresas decidiram retirar os seus jogos da Epic Games Store por causa do desconto de 10 dólares que a loja está oferecendo a todos os títulos do catálogo. Como esses dois jogos não são exclusivos da Epic Games Store, isso poderia causar problemas com outras lojas, porque o jogo vai estar em desconto na Epic Games Store, mas não estará em outras. Aí as desenvolvedoras acabaram optando por tirar seus jogos da loja enquanto essa promoção está rolando. A Epic garantiu que vai honrar o preço do desconto que foi dado aos jogadores que compraram o jogo com os 10 dólares a menos no preço antes deles serem retirados da loja. Agora vamos falar de CSGO. A MIBR está classificada para as finais da nona temporada da ESL Pro League. A vaga veio depois de uma vitória contra a Renegades em partida realizada na noite da última quinta-feira, dia 16. As finais da ESL Pro League vão acontecer entre os dias 18 e 23 de junho, na França, com uma premiação total de 750 mil dólares. Fechando o tag de hoje, a gente vai falar da Activision, que não vai ter stand na E3 2019. A ausência foi confirmada depois que foi divulgado o show floor da feira, isso é, o mapa que mostra todas as empresas que terão um stand no local. Não é a primeira vez que a Activision deixa de ter um stand na E3. Em 2016, eles também fizeram isso. Apesar de não ter o stand, a Activision ainda vai manter umas salas para fazer reuniões e mostrar os seus jogos durante a principal feira de games do mundo. A E3 2019 acontece dos dias 11 a 13 de junho, lá em Los Angeles, nos Estados Unidos. E o DNM traz cobertura completa do evento, direto de Los Angeles e também aqui do Brasil, com transmissões ao vivo, com as principais impressões dos jogos anunciados por lá e muito mais. Chegamos ao final de mais um tag, a gente quer saber a sua opinião sobre as notícias do dia, o que você achou de Minecraft Earth. E pode comentar também das outras notícias, fala aí da ausência de um stand da Activision 3, da classificação da MIBR, as finais da ISL Pro League, e também das tretas da loja da Epic. A gente quer saber a sua opinião, conte aqui e não se esqueça de curtir o nosso vídeo e de assinar o nosso canal. Valeu! E segunda-feira a gente está de volta com mais Enemy Tag.